Boa noite a mesa, os demais colegas. Todos que acompanham aqui no plenário, na TV, na Câmara, na internet, pela Rádio Uniara. Na última quarta-feira, dia 5, me reuni com o doutor Alessandro Pizzani e com Luiz Armando Garlipe, advogado. Gerente do Centro Especializado de Reabilitação, doutor Lauandi, todo mundo sabe, doutor Dudu, que Deus o tenha, fez muito pela nossa cidade, principalmente pela gota de leite. Foi um exemplo de homem de vida. A fim de entender a atual realidade da instituição, e fui informado de que há uma licitação em andamento para aquisição de próteses, no valor de R$ 180 mil. Vai beneficiar as pessoas que estão te esperando a próteses. Isso aí a gente sabe, é uma perna mecânica, é um braço, principalmente a perna. A gente visitou algumas pessoas aí, que estão esperando, estão tudo alegres, com certeza já está certo isso aí, já compraram. E as pessoas ficam muito alegres, eu tenho que agradecer muito, muito, muito. A unidade possui três setores distintos. O Centro Integrado de Saúde Auditivo, o CISA, para as pessoas com problemas auditivos. O CISA é o único setor que, além de Araraquara, atende 24 cidades da região, pois recebe recursos do governo federal. E lá conversamos, aí nos explicou. Tem algumas cidades vizinhas nossas que não têm, porque eles não fizeram o projeto. Uma coisa simples, mas dificultosa. As pessoas, os gestores têm que se integrar e começar, pensar. Porque uma cidade precisa de projetos, e sem projeto não consegue haver. E nós fomos contemplados, parabéns mais uma vez, o doutor Garlipe, e toda a sua equipe lá, e os médicos. O Centro Diagnóstico, Cedipe, voltado a cuidados de crianças de zero a três anos, que precisa de tratamento médico especial. Também é outro exemplo, gente, de saúde que nós temos em Araraquara. E a gente sabe que inaugurou o ano passado, foi do governo passado, só tenho que agradecer, o governo passado e todo o secretário, entre o Marcelo Barbieri, o Boi, todo mundo, que se esforçaram imensamente para que isso acontecesse. E, graças a Deus, hoje estamos atendendo lá, 24 cidades. Isso aí falou lá, mais de 800 mil pessoas, muita gente, viu? Serviço de atenção à reabilitação de Araraquara, Sara, para aqueles que necessitam de atendimento fisioterapêutico, ou terapêutico, para reabilitação geralmente motora, né? Isso a gente sabe, que essas pessoas que têm esse problema de saúde, não é só um dia, é o resto da vida, tem que cuidar. É acolhimento que a sociedade tem que fazer, é direito das pessoas. Na terça-feira, dia 10, participei da primeira semana tecnologia organizada pela FATEC de Araraquara. Nós saímos aqui da sessão e fui na FATEC. Tive a honra de assistir a palestra do professor Dr. Adriano Dias de Carvalho, sobre marketing. A sua influência no comportamento do consumidor, parabenizo a diretora Daniela Leite e o coordenador Hélio pela grande iniciativa de abrir as portas da FATEC à população. Gente, aquilo lá é uma aula que você tem das pessoas que... Professor de faculdade, ele vai só te orientar nas melhores coisas que tem. Então, o aprendizado é aquilo que a gente leva para sempre. E comemorando já o dia do professor, a gente só tem que agradecer. Também na quarta-feira, dia 11, visitei a Feira de Conhecimento, que é a 13ª, Feira de Conhecimento do Colégio Interativo, parabenizo a diretora Fabiana. Conferi os trabalhos lá de 27 grupos que expuseram maquetes, modelos, abrangendo a área como astronomia, geografia, biologia, fotografias, miticismo e até a tartaruga do Projeto Tamar, o pessoal abordaram lá os alunos. Na sala, e tinha uma sala muito especial, viu, gente? A sala especial chamou muita atenção dos visitantes. A maquete representando alguns principais pontos da cidade, como na Rua 5, Voluntário da Pátria, e a Ferroviária. A sala foi organizada pelos alunos. É muito emocionante, porque você vê a sua cidade ali numa sala, e eles conseguiram reproduzir. Estamos falando de adolescente, gente. É muito bom a imaginação, o conhecimento que eles levam. E lá você vai, além de você vai conhecer, você aprende também com eles, que essa juventude de hoje é muito pautada, eles é muito rápido o raciocínio deles. Gostei muito, parabenizo eles, né? E toda a equipe lá, da escola, porque não é fácil organizar uma feira daquela. E para finalizar, vou ler umas palavras aqui. Ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para as suas próprias produções, ou a sua construção. Então, gente, o aprender é o conhecimento mais nobre do homem que você pode ter, porque você leva para a vida toda. E é muito bom. Vou parabenizar também, como já disse aqui os professores, toda a rede municipal, estadual e federal, e também, para encerrar, a festa da Nossa Senhora da Aparecida, que encerrou agora, domingo, eu pude participar. Lá, em nome do Padre Nelson, o Padre João, parabenizo toda a equipe lá, os grupos que fizeram a festa, foi muito bom. Foi muito bom, participei. Inclusive, minha esposa, mandar um abraço em nome dela, dos grupos, que ela trabalhou no milho, e trabalha sempre, é voluntária. A gente tem orgulho da comunidade, porque é muito coeso e organizado. E, como já dissemos aqui, essas festas, é o que a população tem de mais perto, você, da sociedade, porque é portão aberto, é aberto, você paga lá e come e tal, não tem que pagar a entrada, nada. É uma festa muito bonita, e parabeniza a nossa cidade, como 200 anos, e 300 anos, que achou a imagem da Nossa Senhora Aparecida, e 50 anos da paróquia da Nossa Senhora Aparecida. Então, muito obrigado e parabéns a todos. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.